Os deputados demonstraram preocupação com uma decisão da Justiça Federal que atinge a produção agrícola catarinense. A Justiça determinou que a lei da Mata Atlântica é superior à lei do Código Florestal. Na prática, a decisão impede a homologação do Cadastro Ambiental Rural de propriedades que estejam em áreas de Mata Atlântica. No caso de Santa Catarina, se resume a todo o território. A mudança afeta cerca de 90% de donos de propriedades com menos de 50 hectares, que não poderão mais fazer financiamentos, por exemplo. Essa decisão da Justiça Federal representa, na prática, um recuo em relação ao debate já feito por várias instituições e o setor produtivo entre 2007 e 2008, possibilitando aos agricultores se organizarem de acordo com as normas previstas no Código Florestal Brasileiro, cumprindo todas as exigências legais, que incluem até a preservação de nascentes e matas ciliares, é claro. E aí acredito que a gente precisa ter a participação efetiva do governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, através do IMA, para que a gente mostre que aquilo que está se pensando fazer não serve para o Estado de Santa Catarina. Na tentativa de encontrar uma solução para o problema, Silvio Drevick propôs um amplo debate entre os deputados estaduais e o Fórum Parlamentar Catarinense. Eu proponho, deputada Marlene, que nos próximos dias nós façamos um trabalho, ou seja, reunir aqui os colegas deputados para debatermos este assunto e levarmos em frente, como eu disse, com o nosso Fórum Parlamentar, no âmbito federal, ou seja, com nossos deputados, com nossos senadores, para solucionarmos este problema.